Os moradores do Lar dos Idosos, São João Paulo II, contam com várias atividades semanalmente. A música é uma delas. O casal Hamilton e Dineia Alves traz para o ambiente um repertório especial com músicas tradicionalistas. A gente resgatar neles as músicas antigas que eles viviam na juventude, né? Para nós tem sido muito importante esse contato, essa conversa com eles. A gente chega aqui, eles conversam, eles se sentem bem ao nosso lado. E até a gente chegou um dia e eles falaram assim, nossa, eu senti falta, né? É bom vocês estarem aqui conosco. E para nós tem sido muito bom. Além de a gente trazer música, a gente está trazendo alegria para eles. Porque dependendo de vocês, toda semana estarão aqui. Exatamente. A gente vem na terça e no sábado e se precisar a gente vem mais, com certeza. Quando é a música, a alegria, né? Então o nosso intuito é trazer alegria para eles, relembrar as músicas antigas que eles gostam muito, trazer uma música com violão, com pandeiro, né? E eles gostam muito. É legal ver a alegria no olhar deles, né? Isso contagia a nós também, isso traz alegria para nós também. A animação toma conta do ambiente. 23 idosos moram no lar, 7 mulheres e 16 homens. 12 são de Clevelândia, os demais de outros municípios. Nós temos 12 de Clevelândia e temos aí da região do sudoeste do Paraná, tipo Mariópolis, Itapejar do Oeste, Coronel Vivida, Barracão, Santo Antônio, Coronel Domingos Soares. Os acolhidos de outros municípios é por convênio. Agora o lar precisa do auxílio da comunidade para se manter, para continuar com as suas atividades. Material de limpeza sempre, né? E também dinheiro. Então nós temos as contas, nós temos PIX também, do lar, né? Que é o nosso CNPJ. Então é isso que mais a gente, o que vai no mês, né? Então é o dinheiro para a manutenção, para a folha de pagamento, para os encargos, e alimentação e limpeza, materiais de limpeza. Algumas ações durante o ano também são fundamentais. Para mantermos o lar, nós, além das mensalidades dos idosos, nós precisamos também de promoções, né? Nós fazemos promoções anuais. Precisamos também, e contamos sempre com a comunidade nossa, que com doações de empresas, pessoas físicas, sempre tem doações. E nós também temos uma comunidade aqui que sempre participa, né? As pessoas, quando a gente faz promoções, né? De fraldas, de leite, de lenha para o inverno. Então a nossa sociedade sempre contribui, sempre dá uma resposta positiva para nós. E assim a gente vai mantendo o lar. Um convênio importante também foi firmado neste ano com a Prefeitura de Clevelândia. Recebemos esse ano quatro meses, até o final do ano, desse convênio, desse valor. Muito importante para nós. Nós recebemos quatro parcelas de R$ 25 mil. E nós já estamos organizando o próximo convênio para o ano que vem. Então a gente também é muito grata à Prefeitura Municipal de Clevelândia, né? Em nome da nossa prefeita Rafaela, que sempre está aqui no lar, sempre consegue também outros convênios, né? Outros valores para projetos de ampliação e reforma do lar também. Recursos para atender os acolhidos, manter os funcionários, são 19. Mais uma prestadora de serviços, que é uma fisioterapeuta, apoiadores, a mantenedora e o trabalho importante dos voluntários. O atendimento é 24 horas. A gente oferece alimentação, café da manhã, almoço, lanche e o jantar e uma ceia durante a noite para aqueles que ficam um pouco mais assistindo televisão, né? Também prestamos atendimento à saúde, né? Somos atendidos pelo hospital que é estabelecido aqui na frente do lar e na unidade básica de saúde do bairro também, né? E temos uma enfermeira que atende a saúde deles, né? E além de roupa limpa. Cada morador tem uma história. Tem muitos que vêm sem família, né? Outros têm família, porém os filhos não podem cuidar. Então a gente faz esse atendimento, né? Temos um acamado hoje que precisa de muito cuidado, né? Porque está acamado, está usando sonda para se alimentar e outras necessidades. Então esse é o nosso dia a dia. Agora, são tantas histórias aqui dentro, né? Você me falava de um senhor de 100 anos aqui. Ele já está aqui há um bom tempo com você. Sim, a gente tem... Cada um tem uma história aqui. Cada um tem uma história bonita, outras não tão bonitas, né? Tristes, talvez. E temos um senhor de 100 anos, que já fez em abril. Esperamos que possamos comemorar o 101, né? Com muito prazer. É um senhor, graças a Deus, apesar da idade, ele não toma nenhum medicamento hoje. Ele apenas... ele não caminha devido à idade, né? E também é cego, ficou... foi ficando cego e hoje ele não enxerga nada. Ele tem o irmão dele aqui conosco também. Tudo bem?